No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft Esse servidor é tão incrível que tem até um novo planeta exclusivo do servidor Então seja todos bem-vindos a Minecraft Dragon Block Então bora lá rapaziada que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft Esse servidor galera é tão incrível que eu simplesmente já estou aqui criado e tem até itens né Até porque quem acompanha o canal sabe que eu jogo bastante nesse servidor Estamos falando do Dragon Block Super que Rajinx você está pronto aí para testar e jogar o melhor servidor de todos mano Mano eu percebi que você está roubando já né já está existindo superior mano Lógico que não mano eu só pintei meu cabelo de branco para você achar isso mesmo Ah tá aí eu já estou de Majin Superior Blue Você viu que eu me engano é bobo velho você viu Não você gostou do Majin Superior Blue Galera só ignora mas lembrando que aqui nesse servidor tem todas as raças do Dragon Block tá Eu já estou aqui como Ralph Senha que eu sempre gosto de jogar como meu seradinho E o Rajinx se eu não me engano está com a raça mais forte do servidor que é a Majin né Não, 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 não Majin Superior Blue Isso não existe não galera só ignora o Rajinx Mas então galera eu já convido vocês para conhecer esse servidor Porque todo mundo que começa a jogar aqui no servidor ganha um VIP por uma semana Tanto que o Rajinx está aqui com o VIP dele ó Manda um oi aí Rajinx Gostou do meu VIP Bu? Manda aí, manda É, ele está com o VIP Bu galera E se você for youtuber gravar vídeos você ganha o VIP Deus Que no caso é o VIP que o pai tem né meu mano raio Eu achei preconceito Nada disso, vamos começar mostrando o servidor Ó, BBC Super Bem aqui já tem o início Que está na temporada 2 Então a temporada está começando agora então vocês não vão perder nada Antes de iniciar veja as regras usando barra regras O método mais seguro de farms é no Warp Mina Para visitar a nossa loja de Zitzite E a forma mais eficiente de farm é sagas ou planetas Que no caso é TP para ganhar status e etc E falando nisso galera, quando você começar A primeira coisa que eu recomendo você fazer é dar um barra kit Porque dando um barra kit galera Você consegue pegar muitas coisas Ainda mais se for iniciante Tipo o kit diário Você vai ganhar tipo alguns itens Mas como o meu inventário está cheio eu não consigo pegar nada Então eu vou ter que guardar algumas frisinhas aqui no meu EC Que no caso é o Ender Chest E agora galera eu consigo até pegar aqui ó O VIP aqui ó O kit aqui que me deu o kit diário Tem também aqui ó Os dos vips né Do Bu Vocês vão pegar umas coisas da hora Ô Rajinx, você que está gravando sua tela Pega aí o do Bu Para mostrar o que a galera vai pegar mano Mano eu já peguei o diário aqui Tá loucura tá Deixa eu pegar o kit do Bu Aqui pera aí Ó VIP diário aqui E o VIP Bu Ih eu acho que eu já peguei Eu não posso perguntar agora não mano Você já pegou mano Eu já peguei alguma vez que está jogando Acho que eu já peguei Beleza, beleza E eu vou pegar então aqui o meu kit VIP Deus né Que tem aqui todos né O diário Você clica aí Você já pegou todos os diários Ô Rajinx Porque tem vários diários aqui no meu Olha aqui ó Só não tem aqui o nível 3 e o nível 4 Mas eu tenho vários diários Onde eu consegui essas esponjas Que me ajudam muito mano Ah eu já peguei o meu único kit diário Que eu tenho aqui mesmo Ah demorou Mas também galera Tem a recompensa diária Se vocês não sabem Então dá um barra recompensa diária Que você consegue pegar Sua recompensa diária ó Você vai jogando Você vai ganhando vários dias de recompensa Como eu já joguei 8 dias Eu tenho 8 recompensas diárias Você sabia disso Rajinx? Ah mano mas aqui ó Pode deixar que eu pegue aqui ó Peguei aqui a primeira recompensa Peguei a segunda Peguei a terceira Eu vou pegar todas as recompensas aqui Eu quero saber o que eu estou ganhando galera Pra ser bem sincero eu não faço ideia das coisas que eu estou ganhando Ah eu estou vendo aqui ó Eu ganhei essência divina E essência extrema Eu ganhei duas essências muito úteis Rajinx Mano você é muito cracker né mano Mano eu não sou cara Eu não sou Mas assim galera Esse servidor é tão irado Trocando assim de assunto Que eu vou pegar aqui no meu Ender's Chest Essas armaduras aqui que eu tenho Que no caso é essas armaduras aqui ó Bem da hora Como você pode estar vendo Bem diferente Eu tenho outra armadura aqui Que eu não estou conseguindo pegar galera Porque quem me deu Foi um ADM Tá ligado E eu esqueci de selar Então eu perdi a armadura que o ADM me deu Mas está bom galera E antes de tudo Você sabe onde você consegue essas armaduras meu mano raio É comprando né Eu pelo menos comprei com esponja a minha Isso mesmo ó Se você aqui dá um barra warps Você consegue ver todas as warps do servidor Tipo as plots Planetas Classes Loja Kami Sama Mestre Kami E etc Se você vir aqui na loja Você consegue comprar vários itens galera É só seguir aqui reto ó Que nem o maninho crazy está seguindo E aqui você vai comprando vários itens ó Vem aqui na máquina E algumas máquinas aqui ó Te vende armadura Tipo essas daqui Se você for explorando mais máquinas ó Tem essa armadura que o Rajinx está Aí você vai evoluindo ó E você consegue sempre evoluindo a sua armadura Isso aqui é bem divertido ó Rajinx Eu acho que eu consigo até evoluir minha armadura agora Falando nisso mano É tô querendo olhar Se eu consigo evoluir a minha também hein Ó porque eu tenho aqui o peitoral de paladino Ah Eu tô bem upado então mano Como eu tenho já o de paladino Eu tinha esquecido galera Mas o de paladino aqui ó Já é mais insaninho mano Mas eu consigo upar ó Eu consigo até upar Olha isso eu consigo upar aqui pros Radir alguma coisa mano Rajinx acabei de me upar meu rei Ah a minha eu não consigo upar não mano E se liga O pai tá monstruoso com essa nova armadura cara Pior que o pai tá passando flash mano Ah para de me zoar mano Será que eu consigo upar a minha espada aqui também ó Porque se eu não me engano ó Rajinx Eu tenho aqui a espada de paladino também Eu vou tentar upar essa minha espada de paladino Ó vamos lá Upei Nossa Rajinx Upei uma espada mano Dá 135 mil de... Mentira mil não Dá 135 de dano cara Dá pra comprar espada aqui também Cara dá pra comprar tudo Ô Rajinx se arma aí Eu tenho uma ideia mano Cumpri uma aqui hein Vamos derrotar um boss Bora Ó dá um Barra Arena aí Galera o Barra Arena Além de você conseguir tirar PVP com vários outros players que estão jogando no servidor Também Tem simplesmente o boss aqui ó O Arcanjo Miguel mano Encosta aí Rajinx Usa todo o seu poder mano O Curso você sabe né O que? Eu não vou perder né Porque eu sou o Magin superior Blue Ah mano que isso velho Galera ignora o Rajinx Mas ó tem vários boss aqui ó Tem esse nível Ah mano Ah mano O cara vai ficar me derrotando velho Deixa eu pedir pra ele não me derrotar não mano Beleza galera Acabei de falar aqui pros amigos que eu tô gravando pra eles não me derrotar E não adianta de nada que eles vão ficar me derrotando Bom Rajinx Como a gente não conseguiu derrotar os bichos de lá né E os caras já derrotou tudo Vamos mostrar um dos melhores lugares assim pra farmar quando a pessoa é iniciante Mas vamos pra onde? Ó se vocês vêm aqui e dar um Barra Warps galera Você consegue encontrar o Warps Sagas E nessa Warps Sagas é o melhor lugar pra você farmar Até porque ó tem aqui o iniciante Tem o difícil Tem o avançado E tem o mediano E se você dá um Barra Status Você consegue ver todos os seus status ó Tipo o seu Over Training O seu treinamento O seu nível de guerra Runas Suas conquistas Seu equipamento Seu ponto de ataque E também o ponto de defesa E se você dá aqui um Barra Missão Você também consegue pegar uma missão galera Tipo aqui ó Missão de treinamento ó De acordo com o seu status Que nem ó Vou tentar pegar aqui uma missão ó Missões de áreas Missões de áreas Vamos pegar uma missão de treinamento E tá falando que eu já tenho uma missão Será que ó Vou desistir da missão E peguei aqui uma missão de treinamento Mas não tá dando certo galera Pra eu pegar essas missões de início Até porque eu já tô bem upado Mas vocês conseguem pegar numa boa Aí vocês vêm entrando aqui em qualquer dessas né Eu vou entrar aqui no difícil Só pra mostrar pra vocês Você fala aqui com o NPC Vai pra saga E aqui você consegue derrotar alguns mobs galera E esses mobs Eles te dão essas Orbs Essas Orbs é bem importante Porque com essas Orbs aqui galera ó Você simplesmente ganha TP ó Ganha TP e dinheiro Que nem eu ganhei aqui ó 9 mil de TP E também ganhei bastante dinheiro Então é bem de boa pra você vir farmando aqui galera Vocês não vão dar um tapa né Isso é óbvio Até porque eu já tô bem upado Mas é um bom sistema pra vocês começarem farmando né Não Radinx? Mano eu tô aqui no iniciante Tô pegando muita Orbs tá Eu tô fortinho Mas ainda tô no nível iniciante Mas tipo eu tô fortinho bastante Pra ter Orbs facisaça mano Tá maluco Cara isso é muito bom Ainda mais mano Eu consigo upar o meu Mano eu não consigo upar Mas eu já tenho aqui o instinto nível 2 Eu tô com os status bem upados Radinx Eu acho que eu vou tentar A gente sabe pra onde cara? Pra onde? Já que eu já mostrei aqui O onde iniciante farma Eu vou tá mostrando pra vocês Aonde os próprios players farma Que no caso eram planetas Tem esse planeta celestial E o planeta Eden Eu tenho certeza que eu não consigo ir pro planeta Eden galera Eu acho que eu não consigo Ih eu fui Ó eu vou entrar aqui Nonde o PVP é off Vamos ver se eu consigo Ó esse daqui é o planeta mais difícil O novo planeta do servidor mano Olha isso cara Eu tenho uma estratégia Radinx Que é o que? Eu tomar um dano Só onde um bicho vai Me bate me bate Toma aqui o dano Beleza tomei o dano Agora eu vou vir pra cá Me destransformo E ativo o meu instinto superior Quero o instinto superior Aqui ó Ultra instinto Mano eu quero ver se com o instinto superior Eu consigo jogar aqui nesse planeta cara Mas eu acho que vai ser impossível Ok O que? Você percebeu que o boss do planeta Eden mano É o gojô Cara pior que não velho Eu não tô conseguindo ativar o instinto Acho que eu tenho que tomar mais um dano Radinx Tá maluco Nossa Agora Ah Eu perdi Eu não consigo ativar o instinto velho Só que sozinho eu não vou conseguir enfrentar lá não Radinx Vamos tentar derrotar o boss da arena? Vamos tentar Mas já sabe né Porque você não conseguiu o planeta né O porquê? Porque você não é o magia superior Bluuu Eu ainda duvido esses caras velho Ó Vamos ver se por aqui tem algum boss ainda É galera os caras Ó tem aqui um bossinho ó Tem o Goku Black Encosta aqui Radinx Será que a gente consegue derrotar o Goku Black? Me bate aqui Me tira dano aqui Peraí você Mano Eu consigo matar qualquer um né mano Porque eu sou o magia superior Mano Você não tem transformação não Radinx Mano Coloca o botão que é transformação Que daí eu tô indo tu ver aqui Você aperta o X e vê se você tem transformação Segura o G Sei lá mano Ocupa a transformação aí Você deve ter TP cara Não mas eu acho que eu já tenho Deixa eu ver aqui Segura o G Ó eu tenho habilidade 2 já Acho que eu já tenho mano Então tenta aí Tenta aí Aí ó gostou né Me bate aí Me bate aí agora Cara não tô tomando nada de dano seu Ah mas é porque você é muito forte né Eu sou o magia superior rosa Cara então será que com o super saiyajin 3 A gente consegue derrotar então Já que eu tô forte assim Mano Ele é level 200 Cara vamos tentar né Quem não arrisca não petisca Vamos lutar contra o Goku Black galera Toma Ah dá pra dar ali Radinx Não dá não Dá não dá não Nossa não dá Nossa galera Não dá Não dá Difícil mano Ô o bom Radinx Que aqui você vai vendo que o servidor Tem vários objetivos né Véi Não você me jogou pra enrascada mano Enrascada nada cara Enrascada nada Ainda não tô forte Nem pra lutar contra a boss E eu acho que talvez no planeta 1 eu consigo Não no planeta 1 eu consigo galera Até porque eu já joguei no planeta 1 né O que eu não consigo é o planeta 2 Vamos lá mostrar aqui pra vocês o planeta 1 Que é o do Goku Black Vamos lá no planeta 1 Esse planeta aqui é um pouco mais de boa É eu ainda não posso Porque eu perdi faz pouco tempo Mas depois eu volto lá Mas ó Radinx Uma coisa legal mano É que assim Você pode simplesmente falar com alguns treinamentos Tipo alguns mestres Tipo o Goku Vai Eu vou aqui falar com o Goku Ó fui teleportado pro Goku E o Goku simplesmente pode me ensinar Tipo fusão Defense penetration Kifish Tá ligado E também algumas técnicas Como Kamehameha A Jankidama Kiblash E muitas coisas E não só o Goku né galera Tipo vários outros ó Vou falar aqui com o Kami Sama E vários outros ó Vou tentar falar aqui com o Mestre Kame O Mestre Kame não né O Senhor caiu Meu Deus do céu Eu chamei o Mestre Kame de Kami Sama De Mestre Kame De tudo Mas não falei com o Kamehameha Tá falando aí com ele por que mano Ele é meu parceiro Eu não gosto dele não É meu mano Eu gosto mano Eu gosto porque ele ensina coisas muito boas Tipo o Kaioken que eu acabei de comprar mano Mano eu tô pegando peso para ele Porque mano daqui a pouco os pesos irão me transformar num homem novo mano Ó agora ó Radinx Eu tenho o Kaioken Eu quero ver o quanto de Battle Power eu chego mano Ó eu tô com 17 milhões de Battle Power E mesmo assim galera É pouco tá ligado Aqui no servidor é fácil de ganhar Aqui no servidor que eu tava ganhando por mob Derrotado a 17 mil De TP Então mano Ó vou até fazer aqui ó Vou me destransformar aqui em tudo Vou upar meus status Porque eu tenho muitos status Ó vou upar aqui em Dex Vou upar aqui ó Dex, STR Recon na real eu não consigo upar nada Eu não consigo upar nada galera Olha isso O custo que tá mano Mas beleza Vamos ver meu Battle Power Pra ver se agora eu consigo pelo menos derrotar algum boss Ó vou ativar aqui o Super Saiyajin 2 Não na real vou ativar o 3 com o Kaioken Radinx vou meter o louco mano Ai meu Deus Super Saiyajin 3 que gasta muita energia mano Ó vou aqui Olha a energia que o Super Saiyajin 3 vai gastando Mas beleza ó Vamos lá Kaioken 2 vezes 20 milhões de Battle Power Kaioken 3 vezes 21 milhões de Battle Power E Kaioken 10 vezes Com 23 milhões de Battle Power Será que agora a gente consegue derrotar aquele boss mano? Mano você sabe né Eu tô indo pra lá O que? Você sabe que você não tá nem nos pés do Magin Superior Blue Ah mano Vou parar de te ouvir Nossa nível 480 O boss é 280 Aqui é pôr Aqui é pôr Não dá mano Não dá velho Não dá Não dá Não tem como cara Mano Se eu não tô conseguindo farmar aqui Imagina no planeta Eu acho que no planeta eu não consigo Deixa eu curtir ele aqui Derrotei Chris Mentira mano Mentiroso Vai beleza Vamos vir aqui no planeta Vamos nessa É galera Eu não posso ir no planeta Mas eu tô triste Mas bom galera Esse aqui é o servidor Do Dragon Block Super É um servidor muito da hora Servidor bem completo Tem muitas coisas Recomendo muito você vir jogar Então todas as informações Vai tá aqui no Vai tá aqui na descrição Eu sempre jogo aqui Então caso você queira me encontrar Você vai tá me encontrando eu Ou o Radix Ou alguém por aí E é isso Até o próximo vídeo